Sejam bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo. Eu sou o Ed Moura e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o perdão. Vamos falar primeiramente o que não é perdão, para que nós não façamos mais confusão, e depois simplesmente dizer o que é perdão, que é muito simples, segundo a visão espírita. Então, vambora para o vídeo. Demonstrar fraqueza. Perdoar não é ser fraco nem demonstrar fraqueza, mas, ao contrário, quem é capaz de perdoar realmente demonstra ter um caráter muito forte e uma retidão de conduta invejável. Quem perdoa, honestamente falando, tem retidão moral rara nos dias de hoje. Não é perdão também esperar pelo pedido de perdão. Ah, eu estou pronto para perdoar na hora que o fulano vier me pedir perdão. Perdoar não deve depender do outro, no sentido de ele tomar a consciência de que errou e te feriu. O perdão deve vir de forma voluntária. Os nossos irmãos evangélicos falam uma coisa interessante, que é liberar o perdão. Essa liberação é no sentido de você pôr para fora aquilo que te machuca, aquilo que te fere, que te faz todo dia sofrer e sentir. Aquelas coisas ruins, que são as emoções que você viveu quando a ofensa ou a agressão aconteceu lá atrás. A falta de perdão, sabe o que faz? Leva a gente a ter uma coisa chamada mágoa. O que é mágoa? Mágoa é aquele peso à toa que a gente carrega. Imagina só uma mochila. Você pega uma mochila, enche ela de pedra, e põe nas costas e carrega. Você vai para o trabalho com ela, você vai para a faculdade, para a escola com ela, você vai encontrar os amigos com ela, você vai nas reuniões de família com ela, você vai na igreja, no centro espírita, ou no templo da sua religião, usando essa mochila. De tanto você usar, de tanto você carregar essa mágoa, vai chegar uma hora que você vai ter uma lesão. E essa lesão vai trazer complicações seríssimas para a sua saúde. E há pessoas que têm maneiras distintas de pedir perdão. Já viu aquela pessoa que, às vezes, não está conversando com você, mas pede uma ajudinha, ou pergunta quantas horas são, ou faz um comentário, como assim, como aqueles, por exemplo, será que vai chover hoje? Será que o fulano vai vir visitar a gente aqui hoje? Ou no trabalho, né? Será que alguém tem um lápis para me prestar? Será que alguém tem alguma caneta aí sobrando? Isso pode servir como pedido de perdão também, sabia? É só a gente estar atento para escutar. Perdão também não é esquecimento. Quem sofre de esquecimento está passando por um mal psicológico, um mal súbito, ou então está sofrendo de Alzheimer. Tem pessoas que passam por um mal muito grande, às vezes por uma violência sexual, violência moral, por um bullying, ou outra forma de expor de maneira vexatória, vergonhosa. Aí ela não vai esquecer que isso aconteceu com ela. Não adianta, ela não vai conseguir esquecer que passou por tal coisa. O esquecimento aí é no sentido de não ficar lembrando daquelas emoções que aconteceu lá atrás. Lembrar, a pessoa vai lembrar. Uma mãe que perdeu um filho assassinado, quando ela olha a foto do filho lá no porta-retratos, não adianta ela falar assim, ah, onde é que está esse menino? Onde é que ele se meteu e nunca mais voltou para casa? Ela sabe que ele foi assassinado. Mas o fato de ela ter perdoado, ela não vai esquecer que isso aconteceu. O esquecimento, ele é mecânico. Ele vem com o tempo. A gente não consegue controlar o que a gente lembra e o que a gente esquece. E isso é natural. Tem muitas coisas de nossas vidas que a gente lembra e sei lá por que motivos. Assim como tem muitas coisas que a gente não se lembra. E eu também nem sei lá por que motivos. São os mistérios que a gente carrega em si, esse fenômeno. Perdoar não é diminuir ou aprovar o erro. Errar é humano, todo mundo faz isso. Ah, não, tranquilo, tudo bem. Negar o ressentimento dificulta o perdão. Você sofreu e isso não pode ficar escondido dentro de você. Ficar maculado em algum lugar de você. Isso não pode. Para viabilizar o perdão, a gente deve admitir que nós sofremos, que nós fomos ofendidos, que nós fomos violentados. E trabalhar isso. Não deixar apenas isso aflorar e pronto. Não, trabalhar. Trabalhar isso. Colocar essa emoção para fora, mas não no sentido de revide ou de vingança. Colocar para fora no sentido de você transformar essa emoção ruim em algo bom. Perdoar não é permissão do erro. Eu estava nervoso, por isso eu te agredi outra vez. Você sabe que a pessoa errou, que o mal foi feito. Se você vir ela cometer o mesmo erro com outra pessoa, você não deve permitir. Nesse sentido, cabe a confrontação com o sujeito. Nesse sentido, cabe a confrontação do sujeito do erro, no sentido de mostrar a ele a sua contradição, que ele errou com você e está errando com outros. Lá no Evangelho, em Mateus, capítulo 18, verso 15, está escrito o seguinte, se teu irmão pecar contra ti, vai, e em particular com ele, converse sobre a falta que ele cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste o teu irmão. Perdoar não é negligenciar a justiça. Quem comete um crime contra você, poderá cometer o crime contra outras pessoas também. E talvez outra pessoa até mais vulnerável do que você. Uma pessoa mata algum ente familiar seu, o fato de você ter perdoado esse assassino não exclui o seu dever de denunciar ele à justiça e deixar que a lei se cumpra. Você perdoar e o faltoso ser punido pela lei são coisas diferentes. Se o erro prejudicar não só uma pessoa, deve ser levado às autoridades. Nesse dualismo entre o individual e o coletivo, deve prevalecer o coletivo a respeito da justiça. Perdoar não é confiar. A pessoa errou feio com você, pediu perdão e foi perdoada. Mas a gente observa que ela não fez nenhum movimento para se tratar, para se melhorar, para não cometer de novo esse erro no futuro. Dessa forma, que garantia a gente tem de que essa pessoa não vai errar de novo, não vai cometer o mesmo crime, não vai cometer a mesma falta novamente? Qual a garantia? Por exemplo, suponhamos que eu tenho um parente pedófilo. Quando eu era criança, ele abusou sexualmente de mim. Eu cresci, me tornei adulto e tenho os meus filhos. Ele foi condenado pela justiça, pagou pela sua pena e tal, só que ele não fez nenhum movimento para se melhorar. Eu devo confiar meus filhos para ele cuidar? De jeito nenhum. Não tem como. Uma pessoa que cometeu roubo numa empresa que era tesoureiro, era responsável por valores, ele cometeu roubo. E ele foi pego fazendo essa coisa errada, foi punido, foi demitido. E eu vi que essa pessoa também não fez nenhum movimento para se melhorar, para ser alguém melhor. Eu devo confiar nessa pessoa para trabalhar na minha empresa? Para cuidar dos meus valores? Não. De maneira alguma. Veja só. Ele cometeu uma falha contra mim. Eu perdoei. Mas não quer dizer que eu tenho que confiar nele simplesmente porque eu perdoei. De maneira alguma. A pessoa tem que provar que ela venceu esse mal. Perdoar também não é nem sempre a reconciliação. Para existir reconciliação depende das duas partes. As duas partes têm que querer essa reconciliação. A parte que pede perdão e a parte que liberta o perdão. Ou seja, a parte que perdoa. O que a gente vê muito por aí é que a pessoa que sofreu um mal, ela perdoa. Mas aquele que agrediu, aquele que cometeu um mal, ele não admite que errou. Ele não admite que errou. Então ele inventa uma história, cria vozes na sua cabeça para justificar o erro que ela cometeu. Dessa maneira, o agredido perdoou. Mas o agressor ainda está naquela de achar que ele está certo, que ele é que foi a vítima e tudo mais. Só que as circunstâncias das coisas que aconteceram provam claramente de que o agressor é realmente o agressor. Mas ele não admite. Então dessa maneira não há reconciliação. Perdoar também não é deixar de sentir dor. A dor é involuntária. Você pode perdoar, no sentido de você não se vingar nem revidar o mal que foi feito para você. Mas você vai se livrar de um mal maior, porque você vai passar a não carregar mágoa mais. Mas isso não quer dizer que a sua dor vai cessar, que você vai parar de sentir dor. Imagina que alguém que estava numa parada de ônibus, num ponto de ônibus, numa manhã de um dia comum, esperando o seu transporte chegar para ir para o trabalho. Aí vem um irresponsável dirigindo um carro na contramão, em altíssima velocidade, e atropela essa pessoa. Aí esse irresponsável que estava dirigindo o carro está alcoolizado. Nessa hipotética situação, o que acontece? A pessoa que foi atropelada, ela sofreu uma lesão muito grave e ficou cadeirante. Já o criminoso, que estava dirigindo o carro em altíssima velocidade, cometeu esse crime, foi apanhado por policiais e foi levado à justiça. Foi julgado e condenado. A pessoa que ficou cadeirante, ela perdoou. Perdoou esse irresponsável que está pagando pela sua pena na justiça. Mas isso não quer dizer que ela vá levantar e sair andando. Não. Simplesmente, quando ela perdoa, ela tira de si um peso muito grande, que vai livrá-la de outros males no futuro. Por exemplo, lembra da mochila que eu falei? A mochila de mágoa? Pois então, essa mochila de mágoa, se ela insistir em carregar, pode acontecer de ela adquirir até um mal emocional muito grande. Ou que possa até se reverberar ou virar, transformar-se em um câncer, por exemplo. Então, essa pessoa, além de ser cadeirante, que não é bom e não é fácil ser cadeirante no país como o Brasil, ela vai ser portadora de câncer. Então, ela vai ter que ir a um hospital várias vezes para fazer quimioterapia, radioterapia e outros procedimentos, além de procedimentos assim como cirurgia para tirar, extrair o tumor e tudo mais. Não é fácil também essa situação. Ao contrário, nessa situação hipotética também, poderia ter um outro desfecho. A pessoa que ficou cadeirante, de repente, ela começa a se interessar por esporte. Ela descobre que existe esporte para pessoas portadoras de deficiência. Então, ela começa a atuar nesse sentido e descobre uma modalidade de esporte que ela gosta. Aí, o que acontece? Ela começa a treinar, treinar, se desenvolver e quando vê, está aí participando já de Olimpíadas, ganhando medalhas. Então, são desfechos diferentes. Nós não devemos enxergar a nossa vida como se fosse um ponto isolado. Não. Existe todo um passado e todo um futuro. Certo? Então, a gente não sabe o que aconteceu no passado para que hoje, nessa vida, acontecesse o que aconteceu. e a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, em vidas futuras, porque a vida futura reflete o que a gente fizer aqui hoje. Então, muita atenção. Foco na vida atual, tá bom? Por fim, então, o que é perdão? O perdão é um remédio que você dá para outra pessoa para que você fique curado. É. É muito estranho isso, né? Eu estou com dor de cabeça, aí eu dou um remédio para você, aí a minha dor de cabeça vai embora. Pois é, mas é isso mesmo. É isso mesmo. O perdão é o remédio que eu dou para aquele que me agrediu, para que eu fique salvo, para que eu fique curado, para que eu não desenvolva um mal maior, como o que nós acabamos de falar. Para perdoar com sinceridade, a pessoa tem que estar livre. Ela não pode ser forçada a isso. Perdoar porque foi meu chefe que cometeu um mal contra mim, perdoar porque é alguém poderoso ou alguém assim que possa realmente me prejudicar, isso não é perdoar sinceramente. A gente deve perdoar sinceramente com o objetivo de realmente libertar o perdão para que a gente não se submeta a mal maior. Enfim, o que é o perdão? O perdão é simplesmente você não se vingar e nem revidar o mal que te fizeram. Se você consegue fazer isso, você pode dizer que você perdoou aquela pessoa que te agrediu, que te humilhou, que te fez passar por situações ruins. Perdoar também é quando o agressor consegue alguma coisa boa na vida dele, uma ascensão funcional, uma promoção de qualquer sorte, quando ele consegue algo bom e você simplesmente não emitir pensamentos negativos, mas simplesmente em pensamento você agradecer a Deus pela graça que o seu agressor conseguiu. Perdoar também é você ter a capacidade de ajudar quando o seu agressor te pedir ajuda. Isso também faz parte do exercício do perdão. E não é fácil estender a mão a quem nos feriu. Isso demonstra muita elevação espiritual. Quem consegue fazer isso dá um salto. Eu sei que na natureza não há saltos, mas eu estou falando aqui no sentido figurado. É um salto espiritual para a evolução. Perdoar não é nada mais, nada menos do que colocar em prática as máximas de Jesus Cristo. amai o próximo como a si mesmo, porque Deus nos ama indistintamente de qualquer coisa. Deus ama a todos, desde aquela pior pessoa que existe entre nós até uma das mais melhores e evoluídas. Deus nos ama completamente. Então é isso. Vamos colocar em prática as máximas de Jesus. Amai o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, coloque aí o joinha que você gostou. Se você também gosta do conteúdo aqui do canal Somos Espiritismo, se inscreva e ative o sininho para que você fique sabendo quando a gente postar novidades aqui no canal. Tá bom? E se você realmente quer nos ajudar, faça simplesmente uma coisa. Pegue o link desse vídeo e jogue lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, onde você quiser. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e tchau.